Tatuí foi o local escolhido pela Ford no final da década de 60, quando a Ford decidiu que não queria mais testar seus carros em vias públicas, ela precisava ter um local próprio para fazer isso com segurança, com repetibilidade, e Tatuí foi o local escolhido a dedo pelas condições climáticas, de topografia e altitude. Era uma fazenda, aí a Ford veio e comprou essa fazenda, comprou o primeiro terreno em 1970, o segundo em 1971, e aí começou-se a construção das primeiras pistas, com a inauguração em 1978, naquela época a gente testava trator aqui, então já faz bastante tempo, e o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia de Tatuí evoluiu muito desde então, hoje nós temos pistas que vocês puderam ver aqui, as pistas pavimentadas, as nossas pistas off-road, temos diversos tipos de laboratórios, e um time de engenharia altamente capacitado, o que nos torna um dos maiores e mais preparados centros de desenvolvimento de testes de veículos e tecnologias automotivas da América Latina. Nós temos toda uma engenharia que no total são mais de 1.500 pessoas, né, que desenvolvem tecnologias e produtos, não só para o Brasil, na verdade, a maior parte, 85% desse trabalho, é desenvolvimento de produtos para outros mercados aí na fronteira da tecnologia. Tatuí, a particularidade de Tatuí é onde você, na verdade, congrega tudo que a gente desenvolve virtualmente nos computadores, nos projetos, e a realidade, por isso que aqui nós temos um centro enorme com pistas off-road, pistas em asfalto, pistas especiais, laboratórios como esse que a gente tem aqui, tá certo, de teste, e é aí onde a gente também testa as novas tecnologias. E nós estamos nos preparando, inclusive, toda essa estrutura para poder testar veículos autônomos. E para isso a gente está aí com o projeto de sensorização, são sensores que se usam na pista, para que a pista fique conectada ao veículo, e aí a gente consegue ter uma série de informações. E também, que é muito, agora está muito aí na mídia, no Brasil, a chegada do 5G, que é fundamental para os veículos autônomos e para novas tecnologias, e nós também estamos aí planejando ter uma antena dedicada de 5G aqui para o campo, porque é o que dá a estabilidade do sinal para a gente fazer toda essa tecnologia funcionar. A nossa engenharia no Brasil, a gente realmente está desenvolvendo ela por mais de 20 anos, né? E a gente chegou numa situação hoje de que a gente tem uma competência técnica, uma maturidade, de desenvolver um veículo do zero inteiro, a gente tem um design estúdio, a gente já tem as competências técnicas para eletrificação e tudo mais, que faz todo sentido a gente levar a tecnologia do Brasil para o resto do mundo da Ford. Então, essa é a nossa estratégia hoje como engenharia global da Ford. Mais de 80% do nosso trabalho é feito para a matriz nos Estados Unidos. Nossa missão é pegar boas ideias, gerar boas ideias e melhorar a vida das pessoas. Fazer mais, entregando mais para os clientes, com menos recursos e reduzindo o custo, melhorando a qualidade para veículos no mundo inteiro. É uma solução, a gente tem hoje muitos talentos na área de tecnologia, de software, de conectividade, na área de carroceria, elétrica, suspensões. Então, a gente tem todo esse conhecimento para fazer um veículo para qualquer lugar do mundo. Olha, eu acho que a gente já tem as sementes fundamentais daquilo que a gente pensa para o futuro. Nós fizemos uma reestruturação, sim, e a gente montou um modelo de negócio muito diferente dos nossos competidores. Um dos pontos fundamentais é todo esse trabalho de tecnologia. Então, hoje, nós exportamos o que a gente chama de inteligência automotiva. Nós estamos aí chegando a 500 milhões de reais de faturamento em cima dessa tecnologia que a gente desenvolve e exporta. Ou seja, estamos fazendo da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, um negócio. E estamos comercializando veículos que são veículos absolutamente globais. Nossa linha é toda conectada em segmentos que a gente sabe que a gente é competitivo. Então, os elementos do nosso futuro estão aqui. E, claro, que nós vamos evoluir junto com o resto do mundo, da Ford, em tecnologia, em eletrificação, em conectividade, oferecendo o que o mundo tem de melhor para o consumidor da América do Sul e do Brasil. É, o veículo do futuro, na verdade, ele já está sendo moldado, né? Ele é conectado, então, ele vai estar 100% do tempo na nuvem. Ele é elétrico e isso está acelerando em vários países do mundo, acelerando em exponencial. E ele é autônomo. E a combinação disso, um veículo totalmente conectado, elétrico e autônomo, vai mudar o mundo. Nos próximos 20, 30 anos, todos os modelos de negócio, assim como aconteceu com o celular nos últimos 10, 15 anos, os modelos de negócio serão radicalmente disruptados. Então, a gente é parte dessa disrupção. A gente está na ponta da tecnologia, a gente está pensando todos os dias nisso, encontrando soluções todo dia para isso e é muito, é muito, nos dá muito orgulho de estar à frente de uma engenharia brasileira com essa representação mundial. A Ford, ela enxerga o futuro da mobilidade, né? Porque a gente fala agora que é mobilidade, né? De três pilares, muito claros, né? O carro do futuro é o carro elétrico, o carro conectado e o carro autônomo. E é para isso que a gente está se preparando, né? Então, a gente, claro, né, globalmente a gente já lançou carros ícones, né, eletrificados, como a F-150, o Mustang, né, nos Estados Unidos. A gente roda, né, alguns desses veículos aqui em Tatuí que estão em estudos, né, seja para o nosso mercado ou para o mercado global. A gente já testa muito da conectividade aqui, mas tem um caminho enorme ainda que a gente tem que fazer. É muito dado que é gerado e a gente está aprendendo como lidar com esses dados e como tirar a maior parte das informações desses dados, né, tanto para a gente quanto para os clientes. E o carro autônomo, né, que vocês tiveram a oportunidade de ver algumas das tecnologias semi-autônomas que a gente já testa aqui, mas a gente está se preparando também para testar carro autônomo aqui em Tatuí. O carro autônomo, totalmente autônomo, inclusive sem direção, ele vai levar algum tempo. E a razão disso é muito mais a parte regulatória dos países. Os países vão levar algum tempo para entender o que é o carro autônomo, colocar regras para que realmente as responsabilidades sejam bem entendidas. Mas o que vai acontecer daqui até lá é que as tecnologias do veículo autônomo, elas já estão, né, melhorando e ficando cada vez mais confiáveis a cada mês que passa. Então, a quantidade de acidentes vai diminuir, a quantidade de mortes no trânsito, sistema de saúde, tem todo um impacto público muito importante dos veículos autônomos. 2030, os carros vão estar sem direção? Muito provavelmente não. Eles ainda vão ter direção, mas eles já vão estar muito próximos e muito capacitados para chegar num momento que a direção não vai ser mais necessária. Olha, a gente, obviamente que nós atuamos hoje em segmentos muito específicos e a vinda desses produtos tem um impacto na marca. Mas tem uma área que a gente está trabalhando muito, que a gente chama de experiência do consumidor. Porque o nosso diferencial vai ser, e já está sendo, não só o produto, mas todo o ecossistema em volta do produto. Sejam coisas como o que a conectividade traz, onde eu evito que o consumidor tenha problemas porque eu posso avisá-lo do problema ou solucionar rapidamente o problema. Sejam coisas do tipo, e nós somos os únicos que fazemos isso hoje no Brasil, no nosso aplicativo você já pode programar a sua revisão absolutamente online, está certo? No Ford Pass. E muitas outras coisas que vão vir. A gente acredita que a nossa marca está ligada à funcionalidade, ela está ligada ao que o americano chama de ingenuity, de ser uma marca focada no consumidor que traz soluções. E essa é a evolução que a gente vê para a nossa marca, do ponto de vista mais técnico. Agora, quando você olha o nosso line-up, você viu a Ranger, você viu o Bronco, e isso tem muito a ver com o lifestyle. Então, nós, do ponto de vista de visão, nós estamos numa marca que está focada no que a gente chama de entusiasta, gente ativa, gente que tem o objetivo de viver, gente que gosta de se movimentar, gente que pratica esporte, gente que gosta de viver. E isso a gente traduz nos nossos produtos e na capacidade que os nossos produtos têm para entregar para esse consumidor. Legenda Adriana Zanotto